Oi pessoal, tudo bem? Hoje o tutorial tá mega especial, fiz essa maquiagem especialmente pra inspirar as meninas negras, lindas, maravilhosas, e Deus, eu sou assim como a Mayara. Comecei pela preparação da pele com água micelar, que eu tô gostando bastante, porque ela além de demais... Tchau! 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 bem retinho, esse é o 177 da Dye Makeup adoro ele pra corrigir a sobrancelha porque ele é bem preciso vou neutralizar toda a pálpebra com o corretivo em pasta passar ele assim com um pincelzinho de aplicar corretivo mesmo com leves toquinhos neutralizando tudo depois eu volto com uma esponja só pra espalhar bem e tirar qualquer a culpa vou começar iluminando com aquele mesmo iluminador que eu usei, abaixo da sobrancelha só onde ela arca com um pincel bem pequenininho pra concentrar nessa região agora com um pincel bem grande de esfumar to usando esse tom laranja bem quente eu quero uma maquiagem dourada bem glitterinada eu acho que essa tonalidade mais quente combina muito com o dourado e com a pele da mais vai ficar muito maravilhoso então eu caprichei no laranjão com essa paleta linda e o marrom mais ele é marrom mais fechadinho um pouco não é tão escuro ele é marrom marrom mesmo e um pincel médio de esfumar eu vou esfumando com o laranja marcando bem o côncavo e com o brown down da MAC que é o marrom bem escuro eu aplico só ali no canto externo esfumando bem encontrando com o laranja e o marrom um pouco mais claro com essa paleta da Stahl linda de cores super pigmentada e vibrantes eu peguei esse laranja aqui eu achei ele bem lindo e vou aplicar só na pálpebra móvel uma das horas mais aguardadas pelo menos por mim que adoro glitter não consigo não aplicar eu vou aplicar com esse mesmo pincel que eu estava passando o laranja eu fiz estilo uma laminha com fixador de glitter da Nath Capello batidinhas depositando bem fazendo estilo um semi cut crease só cuidando para não ficar tão marcado e agora o delineado eu quis fazer ele bem caprichado bem puxadinho que eu acho que no olho da Mai fica lindo um delineado bem gateado os cílios que eu usei é aquele estilo da Aliexpress xing-ling mesmo então não tem marca ele é bem volumoso o inglote marrom em pasta eu vou passar com um pincel bem pequenininho assim de precisão na linha dos olhos e também rente os cílios inferiores logo após eu volto com o Down Brown também que é esse marrom bem escurão com pincel chanfradinho e vou esfumando todo esse marrom rente os cílios inferiores e com a mão bem firme eu vou puxar estilo um gateado estilo um tracinho de delineado bem no cantinho interno para esfumar tudo eu volto com o laranja um pincel e caneta e com esse delineador em glitter lindo que dá um charme todo para a maquiagem eu vou aplicar nesse vãozinho do canto interno que eu fiz estilo um gateadinho e nos lábios eu fiz essa misturinha com esses dois batons que eles tem o fundo quente e rosado ao mesmo tempo que eu acho que combinou super com o dourado da maquiagem gosto muito de dar uma caprichada no iluminador nas saboneteiras para destacar essa magreza fica super chiquérrimo adoro e se você gostou do resultado final curta o vídeo para me ajudar na divulgação se inscreva aqui no canal mostre para os seus amigos se ficou alguma dúvida deixe aqui nos comentários que eu expondo todos vocês sugestão de vídeo sempre é muito bem-vinda um grande beijo e até o próximo vídeo tchau tchau